Babolina, babolina, sai desse botel Babolina, babolina, sai desse botel Eu quero exclusividade pro seu amor Que o desculpe do Belina, por favor Eu tava seco há muito tempo quando lhe conheci Proveio do seu chamego, nunca mais lhe esqueci A noite seu trabalho diz que é pra me sustentar Basta o dia e soça, não pode me olhar É dentro de casa que eu te quero, meu amor Larga desse emprego, filho, por favor Babolina, babolina, sai desse botel Babolina, babolina, sai desse botel Eu quero exclusividade pro seu amor Que o desculpe do Belina, por favor Quando você chega com a bolsa entupida de tutu Imagina o quanto é jeito que se deu bem no meu baú Você me garante que não se sente nada, não E só comigo, você tem satisfação É dentro de casa que eu te quero, meu amor Larga desse emprego, baby, por favor Babolina, babolina, sai desse botel Babolina, babolina, sai desse botel Eu quero exclusividade pro seu amor Que o desculpe do Belina, por favor Ela é minha mulher Tchau, tchau.